Um almoço de domingo diferente, com comida gostosa, ambiente familiar, muita música e ainda com um propósito, ajudar a Santa Casa de Barretos. Assim será a Costelada que acontece em abril. O evento é uma organização de os independentes e será realizado no Berrantão. A Costelada será domingo, dia 8 de abril, no Berrantão, climatizado, no Parque do Peão, a partir das 12 horas. E além da Costela em si, um verdadeiro show, diz que a gente também come com os olhos, um show de saladas, vamos assim dizer. Teremos também o arroz branco, feijão, vinagrete e farofa. E também nós estamos esperando as doações para a gente fazer algum binguinho, que isso também é bastante importante para ter um rendimento substancial à nossa Santa Casa, que tanto precisa. Toda arrecadação do evento será destinada à Santa Casa de Barretos, uma verba muito bem-vinda, tendo em vista as necessidades do hospital. Os ingressos já podem ser adquiridos em vários pontos de vendas e no primeiro lote os preços são especiais. Serão vendidos aqui na Santa Casa, na captação lá no Hospital do Câncer, na loja dos independentes da 38 e no Pereira, na Mercaria Pereira, ali na rua 28. E nós devemos ter também alguma coisa para criançar, uma piscina de bolinha e mais alguma coisinha, talvez um escorregador. Ou seja, será uma boa pedida. Então, você que está aí nos assistindo, a gente, 8 de abril, domingo, a partir do meio-dia, uma grande costelada no Parque do Peão, no Berrantão, climatizado. E como já foi anunciado por Emílio Carlos dos Santos, a cantora Gabi Violeira já confirmou sua presença no evento. Outro cantor sertanejo, que também estará presente na costelada em Proa Santa Casa, é Bob Rios. E como já foi anunciado por Emílio Carlos dos Santos, a cantora Gabi Violeira já confirmou sua presença no evento. E como já foi anunciado por Emílio Carlos dos Santos, a cantora Gabi Violeira já confirmou sua presença no evento.